A paz do Senhor Jesus, amém? Você já colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 11 e versículo de número 14 que diz assim. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu e por vossa causa me alegro que não lá estivesse, para que possais crer, vamos ter com ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que existem algumas lutas que você está enfrentando, algumas adversidades que você está passando, que você pensa que Jesus não está contigo. Ou até mesmo que Jesus não está vendo a tua dor, abasto de cantar, amanda da baia. Mas ele está dizendo, eu estou contemplando, como eu contemplei as dores de Marta e Maria diante da morte de Lázaro, abasto de im. Mas o próprio Jesus disse, ele morreu e por causa disso eu me alegro, por quê? Aleluia, o Senhor se alegrava com isso, ramandarastudecanta, porque Jesus sabia que glorificaria o nome dele, ramandarastudecanta, na vida de Lázaro, Marta e Maria. Jesus sabia o que estava para chegar, nós nos limitamos ao momento, é por isso que nós nos abatemos, nós nos entristecemos, nós ficamos cabisbaixo, porque não sabemos, rabastudecanta, ramandarastuida, ramandarabaia, aquilo que Jesus, aleluia, já está para fazer. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso futuro e por isso ele dizia, eu me alegro por Lázaro, rabastudecanta, ter morrido, sabe por quê? Porque eu sei que ele vai ressuscitar, eu sei que o meu nome será glorificado. Jesus está dizendo, eu me alegro por isso que você está passando, sabe por quê? Porque o meu nome será glorificado nessa história. Daqui a pouquinho você verá, não é castigo não, rabastudecanta, daqui a pouquinho você verá um grande milagre acontecendo na tua vida. E você vai agradecer a Deus por todo esse tempo que você passou, por todo esse período que você enfrentou, por toda essa luta, por toda essa porta fechada, por todo esse não que você viveu, aleluia, por toda essa diversidade, rabastudecanta, que se levantou na tua vida. Aqui nós vamos perceber, aleluia, que Jesus estava dizendo, eu conheço o futuro, rabastudecanta, é por isso que eu me alegro, porque eu sei o que vai acontecer. É por isso que Jesus não tirou você de algumas provas, não tirou você de algumas dificuldades, não permitiu, aleluia, você entrar em alguns lugares, rabastudecanta. E você não entendeu, e você diz, Jesus parece que está me castigando, Jesus parece que não está no meu cenário, diz que está comigo, mas eu não consigo contemplar. Eu só consigo ver porta fechada, luta, diversidade, escassez, aleluia, vento, tempestade, rabastudecanta. E Jesus está dizendo, eu permiti tudo isso, porque eu serei glorificado. Rabastudecanta na tua vida, através de toda essa dor, todo esse sofrimento que você tem passado, através de toda essa angústia que você tem vivido, Jesus será glorificado. Ei, como ele foi glorificado no cenário de Marta, Maria e Lázaro, ele será glorificado também na tua vida. Ele está dizendo, eu continuo sendo o mesmo que ressuscitei a Lázaro, vou ressuscitar os teus sonhos, vou ressuscitar os teus projetos, vou fazer tudo novo na tua vida. Me alegro por você estar passando por toda essa luta, me alegro por você estar passando por toda essa adversidade, me alegro por você estar abaixo, estar abaixo, me alegro por você estar passando por toda essa escassez, porque eu sou o Senhor que glorificarei o meu nome e daqui a pouco isso na tua vida se tornar um grande testemunho. Isso vai te fortalecer muito na fé. Aleluia, tudo isso que você tem passado aí vai ter um grande poder, um grande impacto na tua vida. Rabastudecanta, de fortalecer a tua fé, imagina Marta e Maria e Lázaro. Aleluia, depois da ressurreição, como eles ficaram impactados, como a fé deles foi transformada, foi aumentada. Deus está dizendo, tudo isso hoje parece um castigo, tudo isso hoje parece que eu não estou te olhando, te vendo, que eu virei as costas pra você, mas isso tudo é pra te entregar um grande milagre, Rabastudecanta, isso tudo é pra glorificar o meu nome na tua vida, isso tudo é pra que você possa contar pras pessoas como eu sou o Ida, como eu sou grande, como eu cumpro promessa, como eu faço acontecer a palavra, porque a palavra que Deus disse vai se cumprir, a palavra que o Senhor lançou sobre a tua vida vai acontecer. Jesus está dizendo pra você, eu me alegro, porque daqui a pouco, aleluia, depois de todo esse sofrimento que você está passando, tem uma grande honra, tem uma grande vitória. Jesus, depois de todo o sofrimento que passou, ele triunfou e triunfa até o dia de hoje. Rabastudecanta, ele foi honrado, ele está dizendo, depois de todo esse sofrimento que você está passando, tem honra, tem vitória, tem conquista, tem milagre, Rabastudecanta, toda essa porta é somente fechada, é somente pra glorificar o nome do Senhor na tua vida, é somente pra aumentar a tua fé, te dar testemunha, te dar mais experiência com Deus. Jesus está dizendo, depois dessa ressurreição, depois desse grande milagre, aí nunca mais você será o mesmo, nunca mais qualquer coisinha vai te abalar, porque Rabastudecanta, isso é mistério, Rabanda, Rabacanta, porque o Senhor te tornei forte, pessoas aqui estão sendo, aleluia, fortalecidas, fortalecidos diante da luta que está enfrentando, diante da batalha que está passando, Deus, Rabastudecanta, Rabá, e Rabá canta, está fortalecendo a tua vida, diz o Senhor, ele está dizendo tudo o que você está enfrentando agora, aleluia, será um grande testemunho, um lindo testemunho, vai te fortalecer de uma maneira sobrenatural, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, você quer aceitar Jesus, coloque nos comentários, sim, eu aceito Jesus, você quer se reconciliar com Jesus, coloque sim, eu me reconcilio com Jesus, eu vou estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, obrigada, Pai, obrigada, Pai, por cada porta fechada, por cada diversidade, por cada não, por cada luta que estamos enfrentando, por cada pessoa que saiu da nossa vida, sabe por quê, Pai? Porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida, Pai, quando o Senhor quer glorificar o teu nome, Pai, o Senhor sabe quem tira, arabastudecanta, o Senhor sabe quem traz, o Senhor sabe de tudo, arabastudecanta, obrigada, Espírito da verdade, Espírito da revelação, obrigada, Senhor, aleluia, pelo Senhor glorificar o teu nome, Pai amado, na nossa vida, obrigada, Senhor, por o Senhor fazer, Pai amado, sobrenatural acontecer, quando nós pensamos que é luta, o Senhor diz, não é vitória, aleluia, conquista, arabastudecanta, o que eu vou fazer é grande, eu vou glorificar o meu nome e te alegrar novamente, é por isso que eu me alegro com essa luta que você está passando, porque eu sei que o final dela vai ser vitória, vai ser milagre, vai ser conquista, vai ser regozijo, Pai, obrigada, Senhor, obrigada pelo teu amor, Pai, eu te peço, então aqueles que estão te aceitando, Jesus, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, Jesus, vai perdoando as falhas, as transgressões, vai lançando tudo no mal do esquecimento, Pai, eu te peço, que o Senhor venha confessar em diante do Pai que está no céu, porque eles estão te confessando diante dos homens, Jesus, eu peço que o Senhor venha guiar os passos deles, Espírito Santo, mostrar onde devem congregar, coloque pessoas, Jesus, para ajudar a vida deles, Pai, ou Senhor, vai cuidando, pois são ovelhas do teu pasto, são teus, Jesus, obrigada por cada alma que tem se rendido a ti, Pai, obrigada por essa palavra, eu te peço, vai curando, libertando, restaurando, restituindo, abrindo porta de emprego, fechando a sepultura e desfazendo todo o mal, gratidão, Espírito Santo, por essa palavra, gratidão pelo teu zelo, pelo teu amor, obrigada, Pai, obrigada por cada luta, porque cada luta, Pai amado, aleluia, é uma resposta de vitória que está chegando para a nossa vida, fica conosco, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Deus está dizendo para você, todo esse tempo de luta, de adversidade, não se compara ao tempo de glória de Deus, que está chegando na tua vida, que Deus te abençoe.